Em um dia nublado, um pequeno filhote de espinossauro saiu de perto de seus pais. Ele viu que precisava brincar um pouco mais longe, que tinha coisas muito bonitas por ali, coisas que ele ainda não tinha visto. Curioso, acabou encontrando uma caverna. Por alguns segundos ele observou, mas sem pensar muito, entrou dentro dela. Como ele era um filhote, não tinha noção de tempo, não tinha noção de espaço, e aquela talvez seria a última vez que ele iria sair nos próximos anos. O filhote, ainda muito pequeno e sem noção, acabou se perdendo dentro daquela caverna. Como não tinha carcaças grandes para comer, se contentou em comer apenas criaturas pequenas, e por isso ele nem desenvolveu muito. Os anos foram se passando, e aquele pequeno espinossauro ainda estava dentro da caverna. Mas hoje ele não era mais um pequeno espinossauro, e sim um terrível e feroz criatura. Como ele não conhecia outras criaturas, se tornou uma criatura muito maldosa, que atacava tudo que via, pela necessidade de comer tudo que encontrava. Como ele tinha muito tempo dentro da caverna, ele acabou desenvolvendo uma toxina em seus ataques, que fazia com que todas as criaturas que lhe o atacassem, se transformaria em um modo de canibal ou zumbi, que atacaria tudo que visse pela frente, mesmo que fosse um simples herbívoro. Chegando a fase adulta e mais inteligente, aquele espinossauro finalmente encontrou a saída daquela caverna. Para ele era tudo diferente, pois nem com a luz ele estava mais acostumado, e tudo o que ele queria fazer era encontrar comida para saciar sua fome de muitos anos. A notícia que uma fera tinha saído da caverna estava se espalhando, e uma roda de amigos amargaçauros, o desespero estava se alastrando. Os amargaçauros, sabendo que poderiam ser as próximas vítimas, tiveram uma ideia. Eles decidiram se afastar. Um deles falaram que, se eles fossem cada um para um lado, a chance de conseguir sobreviver seria bem maior. E então, assim eles fizeram. Mas, uma fêmea amargaçauro, muito teimosa, decidiu ficar ali. Ela falou que isso tudo era invenção, que era lenda urbana, que era coisa que os amargaçauros estavam inventando para dar medo para ela. E então, ela continuou ali, sem se preocupar com nada. E a amargaçauro, a teimosa, continuou ali deitada. E sem perceber, o terrível monstro espinossauro da caverna, estrava se aproximando. Aquela criatura tinha um poder de mexer com a mente das criaturas. E tudo isso foi no decorrer de uma evolução. O espinossauro não matou aquela fêmea amargaçauro, mas ela já estava contaminada. Como ele havia mordido ela, ela iria obedecer todas as ordens daquele espinossauro. E assim mesmo, ela fez. E recebendo ordens do seu novo mestre espinossauro, a pequena amargaçauro saiu para a floresta, em busca de alimento para o seu mestre. Um dos amargaçauros, que estavam correndo com muito desespero, acabou tropeçando em um penhasco e acabou quebrando a sua perna. Ele achou que iria morrer. Quando viu uma esperança se aproximando, a sua amiga, que tinha sido infectada pelo espinossauro, estava se aproximando. Ela, como estava possuída e estava buscando alimento para o seu novo mestre, chamou aquele amargaçauro para segui-la. E assim, falando para ele que estava levando ele para um lugar seguro, eles foram na direção do espinossauro. E pensando que estava a salvo, o amargaçauro com a perna quebrada foi levado justamente para uma armadilha. Enquanto ele estava descansando, o espinossauro chegou e atacou, atacando ele ferozmente. A amargaçauro fêmea não sentia um pingo de remorso, pois a sua mente estava sendo controlada pelo espinossauro. E o espinossauro, como não se alimentava direito há anos, devorou aquele amargaçauro com muita velocidade. O espino não se contentou apenas com uma carcaça. Ele queria os amigos daquela amargaçauro a qualquer custo. E então, mandou ela ir buscá-los dentro da floresta. Ela, sem hesitar, entrou na floresta, seguindo as ordens do seu chefe para trazer o seu último amigo para a morte. Não demorou muito, aquela amargaçauro enfeitiçada encontrou o seu outro amigo. E logo, ela foi com uma conversinha, tentando levá-lo para o espinossauro, sem que ele soubesse. Mas ele era diferente do outro. Ele conhecia muito bem aquela amargaçauro fêmea, e percebeu que tinha algo muito estranho com ela. Percebendo que algo estava muito estranho, que ela não estava nada bem, ele sentiu que era melhor sair fora dali e correr o quanto antes. Ela não ia deixar assim, e foi atrás dele também. Ela, não querendo deixá-lo fugir, pois precisava levar a comida para o seu mestre, começou a atacar o seu próprio amigo, mostrando uma outra face. E como ele havia visto, ela estava diferente. Como era sua amiga, e ele sabia que ela não estava bem, ele não podia matá-la. E com isso, tentou fugir de todas as formas, evitando de matar sua amiga, pois ele sabia que o que ela precisava era de ajuda. Não sabemos se o amargaçauro vai conseguir fugir de sua amiga, mas o que sabemos é que a única criatura que pode parar aquele espinossauro do mal e seus comparsas mora dentro de uma ilha, perto dali. Essa criatura é nada mais, nada menos, do que o pai do monstro espinossauro. Será que o pai espinossauro vai conseguir parar seu filho ou não? Será que aquele amargaçauro vai sobreviver à sua amiga? Quer saber o que vai acontecer? Se inscreva no canal, e irei deixar uma meta de 2 mil likes para o próximo episódio, mas não se esqueça de ativar o sininho das notificações, como está mostrando aí na tela. Se você fizer isso, você vai receber o próximo episódio. Então, aguardo você no próximo episódio. Não se esqueça de me seguir no Instagram, Rodrigo Recifich, lá eu aceito sugestões dos próximos episódios. Valeu e fui! E aí 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 E aí